Pessoal, o Igor chegou e eu tô aqui escondido atrás da porta. Pessoal, o Igor chegou e ele tá vindo atrás de nós. A gente tem que se esconder. Eu sou o Noibinabe. Eu sou o Noibinabe. Eu olhei ele ali. Pessoal, olhei ele aqui. Ele passou pelo campo da porta. Eu sou o Noibinabe. Pessoal, o Igor tá assistindo. Tem a história de dois. O Igor não tá aí. O Igor não tá aí. Ele tá viajando de férias. Só que ele não sabe. O quê? Ele não tá aí. O Igor me achou. Ele vai me matar. Socorro, Vinicius. Socorro. Vou matar esse pão de queijo aqui. É, agora você vai ver. Ah, o casaco que a minha mãe comprou. Ele me pegou. Pessoal, tchau. Ele...